E ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada Senta pros maloca, joga pros quebrada Ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada 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 Senta pros maloca, teca, tereza, nada, nenhuma O que a gente quer é surrar de bunda E ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada Senta pros maloca, joga pros quebrada Vai, vai, vai Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Teca, Tereza, nada, nenhuma O que a gente quer é chuva de Buda Teca, Tereza, nada, nenhuma O que a gente quer é chuva de Buda Ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse, cê tá por maloca, joga pros quebrada Cê tá por maloca, joga pros quebrada Vai gostosa Cê tá por maloca, joga pros quebrada Cê tá por maloca, joga pros quebrada E ela gosta dos irmãos e dos camarada Eu disse, cê tá por maloca, vai mãe, vai mãe Descendo, descendo, vai, joga Joga pros quebrada Cê tá por maloca, joga pros quebrada Cê tá por maloca, joga pros quebrada Ha, 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 ha Tá gostosinha? Essa é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Tô bom junto, Doutor Bressão Didi Felipson O melhor do som automotivo